Eu vou tomar um papel, eu vou comer com uma Assim Ai, tem esquecimento Ai Olha galera, o brinquedo que a Laurinha Vai mostrar pra nós Mostra aí pra galerinha Ai, os ninjas que grudam na parede Os ninjas Que grudam na parede Segundo Vamos abrir Vamos abrir Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar Deixa eu tirar Já deixa seu like aí galera Que esse brinquedo é muito legal Fura 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 Vou mostrar aqui ó, mostra aqui pra galera Fala pra galerinha, deixa um super like Fura Fura A Laurinha tacou na porta Joga o seu agora Arthur Arthur jogou dele aqui galera Ele grudou muito Cuidado Gente isso daqui é uma slime Ixi ele grudou demais Tem que jogar na porta mesmo Ele escapou galerinha Deixa eu arrumar Deixa eu ver Laurinha Ai ela grudou galera Vamos ver se ele desce Vamos fazer uma corrida Vai vamos fazer uma corrida Vamos Pera ai Põe ele para adicionar Eu vou colocar na porta Eu vou colocar na porta Eu vou colocar na porta A Laurinha grudou ali galera Eu ganhei Não eu ganhei Vou jogar uma vez Mas a parede vai longe Galera deixa o like Se inscreva no canal O brinquedo do Homem-Aranha Eu vou colocar na porta É o Spider-Man Eu acho que ele é um Spider-Man Ele fica ali Ele fica ali Ele desce desce Ele é um watch film Não vai sair depois do dedo. Esse brinquedo é muito legal, vai joga de novo na parede pra gente ver. Nossa Laura, tocou muito forte. Não grudou nada, não grudou nada hein galera. Não grudou nada. De novo Laurinha no teto, ali ele não vai descer não. Ele vai descer. Tá descendo de pé. Ele tá regulando. Ele tá regulando. Gente, ele tá regulando. Eu acho que dá pra pegar da Helena aqui né. Eu acho que dá pra pegar. Deixa ele segurar a câmera. Aí você tem que ligar. Se grudou lá e não vai cair não. Ele cai. Não cai daqui. Não, mano. Eu preciso. Eles grudam na parede. Eles grudam na parede. Não, não, não. Não vai chucar não. Não vai chucar não. Ele foi tentar salvar o irmão e não conseguiu. Até mais. E aí! Será? Caiu. Vamos ver ali. Não posso pecar no teto. Gente, vamos pecar lá em cima. Eu lavei. Eu lavei. Eu lavei. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vai trocando. O doador está amarelo por quê? No meu lavei. Joga no ouvido. No ouvido? Gruda, né? Gruda, né? Vou ter que colocar sua mão para grudar. Deixa eu ver aqui, não está grudando. Não está grudando mais não, deixa eu ver aqui. Está engraçado. Não, galera. Não está grudando mais o bicho. Ele acabou. Ele acabou. Dá tchau aqui para a galerinha. Não está grudando mais o bicho. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.